Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Triste notícia. Perdemos um grande cantor. Luto. Acaba de chegar um comunicado que ninguém esperava. Ele não resistiu. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Uma triste notícia acaba de chegar. O cantor Antony Galindo, de 41 anos de idade, o ex-integrante do grupo Menudo, faleceu em um hospital dos Estados Unidos. A informação foi dada pela família do cantor venezuelano em um comunicado nas redes sociais. Ouça o que a família do artista falou. Com uma dor muito profunda, queremos comunicar que no dia de hoje morreu nosso querido Antony Galindo. Depois de seis dias onde os médicos fizeram o humanamente possível pela sua vida. Agradecemos a todas as orações e apoio nesses momentos tão difíceis para nossa família e para tantas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo na vida pessoal e como artista. Informou o comunicado dado pela família do cantor. A causa do falecimento do cantor Antony Galindo não foi revelado para a imprensa. Amigos e familiares lamentaram a perda do cantor Antony Galindo nas redes sociais. E você? Chegou a conhecer o trabalho do cantor Antony Galindo, o ex-integrante do grupo Menudo? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ex-integrante do grupo Menudo, o cantor Antony Galindo. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.